Agora vai sair esse ano, em princípio, acho que até o final de junho, o livro Civilização 2.0, porque estamos sendo obrigados a imitar as formigas. E esse livro, ele fecha um ciclo do meu trabalho de conceituador, que começou em 2005, quando escrevi, publicado em 2006, o livro Conhecimento em Rede, em que eu tinha uma análise, procurava fazer uma análise do mundo digital e apresentava metodologias para que as pessoas pudessem lidar com esse cenário. Então, assim, era um livro que eu trabalhava, esses livros eu trabalhava com o diagnóstico, a metodologia, principalmente esse de 2013, 2018, desculpe, o Administração 3.0, que ele consolidou bem isso. O Civilização 2.0, que é esse que está saindo esse ano, já não é um livro voltado para as organizações, porque eu percebi que as organizações estão com muita dificuldade, as organizações tradicionais estão com muita dificuldade de encarar o desafio que tem pela frente, que é uma mudança de filosofia administrativa. A gente está saindo, a gestão que a gente trabalha hoje, TV Globo, próprio Netflix, é uma estrutura em que existe um carimbador, um controlador dos processos, e quando você vai ver o YouTube, você tem um outro modelo, é uma outra filosofia administrativa em que o YouTube não controla, ou pelo menos controla muito menos, os vídeos que são publicados. Então, é o que a gente chamou de curadoria. A curadoria só é possível com a chegada da nova mídia. E, a partir dali, então, a gente tem um desafio de mudança filosófica de como se pensa a administração. Então, beleza. Fechei o ciclo. Fiz aí os quatro livros e tal. E aí, tá, beleza. E agora? Bom, e agora, depois de um tempo, eu comecei a perceber que aquilo tudo era uma coisa mais ampla. E aí eu tive necessidade, primeiro, para poder me viabilizar como conceituador, e um conceituador disruptivo, eu precisava me viabilizar. Como é que eu vou sobreviver? Na época negócio, 2015, saiu a matéria da época negócio, que eu comentei o negócio, foi o artigo mais compartilhado da época negócio de 2015. E ninguém me chamou para fazer consultoria. E aí eu vi, cara, o mercado de empresas está fechado para mim. Porque eu estou falando de coisas que eu estou vendo e as empresas não estão querendo entrar nesse nível de profundidade. As pessoas estão muito mais no curto prazo. E aí, quando a gente fala em transformação digital, a transformação digital que está aí hoje não são mudanças filosóficas na administração. São mudanças operacionais e metodológicas. São ótimas? São ótimas. Já precisavam ser feitas antes? Sim, precisavam ser feitas antes. Mas a competição que está havendo hoje, a mudança que está acontecendo hoje, não é de uma gestão mais ou menos centralizada para uma gestão mais descentralizada. É a gestão versus a curadoria. E a curadoria 1.0, que é a uberização, e já no segundo momento, a curadoria 2.0, que é a blockchainização. Então, cara, vamos caminhar para as pessoas. Aí comecei a pensar em inovação. E aí, quando a gente vai falar de inovação, eu falei, cara, a gente precisa desenvolver aqui alguma coisa que relacione uma série de coisas que são fundamentais. O que são? Eu tenho uma inovação civilizacional, que é o que eu narrei aí nesses livros todos que eu escrevi, que é a chegada de uma nova mídia cria um novo ambiente de sobrevivência. Baseado lá nos estudos dos pesquisadores canadenses, principalmente o Pierre Lévy, mudou a mídia, mudou a civilização. E a partir daí a gente tem um novo ambiente de sobrevivência civilizacional que vai ter impactos nas organizações e nas pessoas. E aí eu falei, bom, então vamos caminhar para as pessoas. É o público que eu tenho hoje na escola. Eu tenho pessoas que trabalham em lugares bacanas, importantes, mas que estão usando a escola não para o trabalho do curto prazo direto na organização, mas para um background de como é que ele pensa todo esse cenário aí e como é que ele se posiciona em relação a esse novo cenário. Aí veio a ideia da ciência da inovação. A ciência da inovação é um desafio gigante para um conceituador. Porque quando a gente vai falar de ciência, é diferente de fazer um diagnóstico e apresentar sugestão. A ciência, ela tem. Você vai criar um ambiente de diálogo. Você vai meio que falar o seguinte, olha galera, a forma de conversar sobre inovação, a melhor forma de conversar sobre inovação, para a gente fazer pesquisas sobre inovação, para a gente poder organizar esse diálogo, é essa daqui. E aí veio a ideia, a primeira coisa mais importante aí dentro da ciência da inovação, é uma separação entre três grandes camadas em que a gente vai definir. A inovação civilizacional, em que a gente está vendo aí a chegada de uma nova mídia. que faz uma disrupção civilizacional, que inicia uma nova era civilizacional. E se você não tem, e aí a gente vai ler esses livros todos aí, sobre inovação organizacional, inovação pessoal, eles não têm esse cenário. Ótimos livros sobre inovação, não têm esse cenário. E esse cenário altera tudo. Por quê? Você vai fazer uma inovação organizacional, você vai dizer, tá, para onde a gente vai, qual é o norte, qual é a bússola. Quando a gente fala em transformação, trans, passagem. Trans é passagem, formação é como a gente se estrutura, transformação é ir para uma nova formação a partir do digital. Mas qual é a nova formação? Aí precisa das bases, aí você precisa fazer análise de diagnóstico lá em cima. A mesma coisa das pessoas. Aí eu preciso me adaptar, eu preciso fazer mudança, eu preciso fazer coisa, mas para onde você vai? Qual é o norte? E aí então a ciência da inovação vai estruturando esse ambiente de diálogo que pode ajudar a gente a refletir de uma forma mais adequada sobre esse novo ambiente. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Como é que eu faço, né, Pô? Como é que eu estou fazendo aqui no curso? O tempo que eu tenho, que eu dedico aqui ao Bimodais, de manhã, quando eu estou indo para o trabalho, no carro, eu coloco os áudios que você posta e vou ouvindo. Esse para mim é o melhor horário, é onde eu estou ali quase que no estado de meditação e já te explico o porquê. Uma das minhas graduações foi em filosofia, né? E foi o período acadêmico, eu diria que talvez eu tenha mais me deliciado, mais do que em engenharia, mais até do que o meu mestrado. Filosofia foi um deleite total. Foi muito bom ter feito o curso de filosofia na UNB. E eu vejo... Como é que eu vejo o seu curso? Vejo os seus áudios, o que você posta. praticamente como uma filosofia, uma psicologia, um misto das duas coisas, da inovação. Então, eu aproveito por aí. Esse é o aprendizado que eu tenho e é onde eu me delicio com os áudios. ver você trabalhando essa questão da filosofia e da psicologia mesmo do inovador. E é por aí que eu viajo. Então, isso, no meu dia a dia, eu diria, do meu trabalho, não tem uma aplicação imediata, prática, mas isso serve como um background que eu vou formando, que eu vou criando para mim, que vai me dando subsídio para a vida e para o trabalho. Então, assim que eu vejo.